O meu andar pelo mundo É um andar bem profundo Vai onde tem um forró Uma alegria, uma dança Meu coração não se cansa De uma festa encontrar Um dia talvez eu pare Ou qualquer dia encostar Talvez Cabreira eu encare E olhe o povo dançar Mas por enquanto eu nem tento Apreciar as estrelas Olhar pro céu e vê-las Fiscar em luzes do chão Eu lá por mim me contendo E sem querer ofendê-las Ao invés de olhar estrelas Olhe o meu coração Eu pedi pra ela, Zélia Faz uma música pro meu novo disco Ela disse, é? Eu disse, é? De repente ela fez uma música com o Dani Black Pra quem eu quero mandar um beijaço agora E eu olhei e falei Meu Deus do céu Agora coragem Mas eu tenho a alegria e a honra De ser amiga da Zélia E de tê-la nessa hora Comigo no palco Zélia Duncan Quando a noite for longa demais Posso ser o risco pra uma faísca Posso ser o aço que se arrisca Fé no acogê Vagulha imune a dor Só pra lembrar Que você tem um amor Tentinha as delas Vai estando a ferradura Na minha cabeça Dura e fui no ronco do cavalo Atalou-talo Fui salvando minha vida Que eu achava já perdida Pelas esquinas do mundo De vaga com o mundo O poeta tem muito pouco Menos pede que o vaguão Vai encher tua cabeça E a capareza Agarrada no seu verso Ideia pro universo Faz tranquilo e mais um ano Traçando um cano Retáculo na olhadeira Mas quem faz a rinvanceira Vai seguindo o arquiteto Se tem ermeto Pistumado é gentileza Se sabe da serpenta Da nobreza que dá certo Vou fazer um prazer Um prazer O que? Fica pra enriquecer Os corações e o planeta Basta o pobre meu planeta Vou fazer um prazer Fica pra enriquecer Os corações e o planeta Basta o papel na caneta Vou fazer um prazer Os corações e o planeta Basta o papel na caneta Vou fazer um prazer Música pra enriquecer Os corações e o planeta Basta o papel na caneta É o barmalho, senhoras e senhores Faz barulho, sigam! Obrigada Música pra enriquecer Música pra enriquecer